Oh Daniel, como é que vais teu amigo, como é que vais teu amigo, bota aí uma cantiga. Bota aí uma cantiga e olha pra te animar, chegou esta referiga, mas eu acho que tu precisas de magrecer na barriga. Desculpa lá que te diga, desculpa lá que te diga, pra cantar eu vim aqui. Pra cantar eu vim aqui, pediste palmas pra mim, até gostei do que ouvi, mas agora por favor, batei palmas pra ti. Pra que falas da barriga, pra que falas da barriga, senhora do bom despeixo, o truque direta não é barriga, é o que está mais abaixo. E o depresso a te despeixo, e o depresso a te despeixo, que eu animo a raial. Que eu animo a raial, desculpa lá Daniel, mas a barriga fica de mal, ela está sempre a vestir, daqui a pouco nem vês o material. Por isso tudo abatento, por isso tudo abatento, que eu pra já ainda não estou ronca. Que eu pra já ainda não estou ronca, o problema não é barriga, é aquilo que pedes à boca. Não te queria ver na forca, não te queria ver na forca, diz que o pobre pouco tem, da maneira que é destreitinha. Oh Nati, tu estás tão bem, olha mesmo por baixo da barriga, doelho ainda encaixas bem. Que eu não beijo ferramenta, porque era a barriga grande, era o que ela estava a dizer, mas eu tenho a ensinadinha, nem preciso de a ver. Que eu nem te queria dizer, eu nem te queria dizer, que eu vim pra me divertir. Que eu vim pra me divertir, eu gostei da tua quadra, deu uma vontade de rir, diz que não tenho ensinadinha, é toda a noite a dormir. Que eu vim pra me divertir, mas ainda me vão respirir, mas ainda me vão respirir, a tua amiga Nati. A tua amiga Nati, eu fui mãe há pouco tempo, e a minha filha está ali, eu estou-lhe a dar a maminha, hoje vou-te dar a mamãe a ti. Até gostei do que ouvi, até gostei do que ouvi, vi lá de santo o gatinho, não preciso de engordar mais, mas ainda me amava um bocadinho. Que a tua mamãe não queres, que tu és igual às outras, isto é da brincadeira, ela já não se importa o que a mamãe quer é a massa da carteira. Vemos isto a brincadeira, vemos isto a brincadeira, olha e eu vou-te contar. Olha e eu vou-te contar, minha filha tem oito meses, e ainda está a mamar, é que eu tenho muito leite, e tu podias aproveitar. Mas tu anda devagar, senhora do bom despacho, dá-te mamar à tua filha, e eu aí graça e aixo, mas se lavar-se do lavadinho, eu até te mamo por baixo. E eu não me apressa, eu não me apressa, eu não me apressa, eu não me apressa, eu sou uma mulher honesta, que eu já o trago lavado, sempre que venho para a festa, tu ainda estás a sujeitar, a levar comelo na testa. Que essa conversa não presta Que essa conversa não presta Tu faz-te um homem aprovado Tu faz-te um homem aprovado Que eu queria fazer uma droga Quer andar-me ao outro lado Mas em ti não pode ser Que tu já tens o leite estracado Mais valia estar calado Mais valia estar calado O povo não ignora Não a ti pode esmamar Pois eu boto leite fora Pois eu boto leite fora Senhora da boa morte Eu venho de Guimarães Hoje estou num dia de sorte Mas olha lá para cobrir Era sempre o erro mais forte E é o curo do que eu tenho Que eu vim para animar a festa Que te lambia com a língua É uma arma que ainda presta Não queiras estragar a festa Não queiras estragar a festa Que eu não me vou adorrecer Que eu não me vou adorrecer Para eu ouvir a desgarrada E está tanta gente a ver Que o meu amigo Daniel Também só serve-nos para dar o querer Por isso anda para a frente Por isso anda para a frente Que eu sou boa rapariga Que eu sou boa rapariga Que nós íamos encaixar bem Sabes que eu sou tua amiga E eu ainda tenho esperança De me sentar na tua barriga Mas isto não é só cantiga Isto não é só cantiga Olha eu vou-te dizer Peso 105 quilos Cantadeira vou-te dizer Olha vais experimentar E outra coisa que não vais querer Outra coisa não vais querer Vamos arranjar casamento Que aquele que é pesado e gordo Dá dois prazeres ao mesmo tempo És um homem avarento És um homem avarento Aí vai a outra cantiguinha Diz que pesa cinco e tal Oh que franca só caminha Que tu és gordo de estrutura Mas tens a gaita fininha Não vamos arranjar casamento Não vamos arranjar casamento Olha vais correr perigo Olha vais correr perigo E a minha vida é outra E eu não concordo contigo És que a noite quem vai comer É o porcão do meu marido Até concordo contigo Até concordo contigo Foi para isso que eu cabine Mas olha morcão por mucão E também me podes dar a mim Com respeito ao ser gordo Com respeito ao ser gordo Hoje é dia de rosa Diz que ela é pequeninha Mas hoje é dia de rosa Havia saí com uma Pediu-me para não meter tudo Até fazias uma boda Até fazias uma boda Só uma flor do jardim Só uma flor do jardim És com quem foste ferir Eu nem te digo que sim Era a tua irmã do canalho E ainda era pouco para mim Vamos deixar isto assim Vamos deixar isto assim Corro o mundo lés a lés Por isso, oh Daniele Eu sei bem como tu és Olha, passa o canadinho Ele já veio para aqui As tantas talhas cheirarem Que era um passarinho do Anati Ah, tu és peraí Que eu digo aqui na verdade Diz que era a minha irmã dele Olhar a uma sociedade O tamanho que eu a tenho Regalavas-te com a tarde Mas a gente já já viu Me digo, estava antiga Agora é uma senhora Comecei em rapariga Toda a vida foi assim Tem mais olhos que barriga E espera lá que te diga Espera lá que te diga Não sou nenhum vagabundo Não sou nenhum vagabundo Mulher guarda-meu romagro Já corri meio mundo Olhar esta e é magrinha Mas tenho um buraco fundo Volto dizer num segundo Volto dizer num segundo Olha, te prometo não vai Eu apesar de ser madrinha Estou sempre pronta para o trabalho Não sabes bom o que dizer Olha, vais apreciar É que faz mesmo agora um ano Que eu tinha a barriga a inchar Por isso não trabalhei Agora trabalho a demorar Enquanto a ti, Catarinho Meu nome é Natividade Nós já corremos tantos palcos E tu sabes bem que é verdade Em bom tempo eras bom Olha, é uma realidade Mas agora estás nos sessenta Já vais para a terceira idade É verdade, doendo em nove Mas ainda faço a menobra Já estão a chegar aos sessenta Mas ainda faço a menobra Oh, bem-vindo, moça nova É, filhos, até a cova Então tenho um buraco fundo Meu amigo Daniel Vamos nos juntar os dois Para fazer bonito papel Tavas, metade ou outra metade Os buracos feitos a famílios Aquela magrina como é Ela só mexe os olhos Nós parecemos os santinhos Nós parecemos os santinhos O cantar é para quem sabe Dizemos nossas brincadeiras Mas mantemos nossa amizade Olha, tu na atividade Que és mulher de talento Amanhã vais aí à feira E vais arranjar casamento Outro Vais procurar um burro inteiro Com meio metro de comprimento Eu tenho outro andamento Eu tenho outro andamento Olha que já não sou nova Olha que já não sou nova Não concordo canarinho Não é filhos até a cova E se lá na minha terra Ou é cor não vai para a cova E queria estampar os dois E queria estampar os dois Eu acho extraordinário Eu acho extraordinário Olha, tu vai estar para a frente Vai ser lindo o cenário Para ti vou finhar de costas Dão peidinhos para o canário Oh, senhora do rosário Olha lá, isso é bonito Ela diz que dá peidinhos No céu já fica escrito Por isso é que quando aqui cheguei Estava um cheiro esquisito Para chegar perto da noite Cheirava mesmo aquele alfrito Então quando vem para a cova Olha, digo aqui ao povo Que eu conheço deste mundo Que está cheio como um ovo Ai, tanto enfeitado E tanto rapazinho novo Estava a lhe dar um peitinho Oh, senhora, vos escutai Se eu não quero danar-te Meus amigos, perdoai Ficou a dela para mim Toda dia é uma menudo pai Quem escorrega também cai Quem escorrega também cai Canário, tu te vais cair Da maneira que tu falas Estavas melhor a dormir E já chegaste aos 60 Não és amanhã acabado Agora só limpo a la mão E tu já ficas consolado É verdade ou engraçado O canário não recua Por não não fico contente Mas ela é que vai à lua E tu está tudo difícil Por ela não fico contente Mas eu fico por aqui Isto não durá noite inteira Já disseste e é verdade Cantigo é só brincadeira O que fica é amizade Uma amizade verdadeira Vamos para o Daniel Cantador E para o Nati Cantadeira Foi linda esta brincadeira Foi linda esta brincadeira Passo o quadro e passo a rima E agora, caralho? Passo o quadro e passo a rima Eu vou para a palavra de lenhoso Por vós tenho grande estima Quero deixar um beijinho Mas de mãos no ar E elas sim estão a gostar De Guimarães venho eu Sou o Daniel Fernandes Sou o Daniel Fernandes Andemos abraçado a todos Se tivesse os braços grandes Se tivesse os braços grandes Mas dou graças ao Senhor Peço palmas para o canário Que para mim é um Senhor E para ti, oh cantadeira É assim que tem de ser Tu beijos não me vais dar E eu ainda posso morrer Dá-me a tua amizade Que nós somos pessoas calmas E também para esta ocresta Uma grande salva de palmas Obrigado pelas palmas